Música Em especial, ela é muito boa. Eu espero, pelo menos, em cerca de 3 a 5 mil pessoas lá na frente do Palácio Rio Branco, assim como eu espero que no restante do Brasil a gente vá para a rua com mais de 3 a 5 milhões de pessoas, como tanto São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, porque esse é um movimento, ele é nacional. Nós estamos seguindo aqui no Estado do Acre o calendário nacional. E aí nossas expectativas, não só para o Estado do Acre, mas para todo o Brasil, é que a população vá para a rua, que a gente necessita. Se a população não for para a rua, a Dilma fica. Isso é o problema. O Partido dos Trabalhadores ensaiou aí um movimento para que no próximo domingo também realize manifestos em defesa do governo. Vocês até se reuniram e cogitaram a possibilidade de, digamos assim, existir um confronto. Como é que ficou essa questão? Não, jamais, jamais. Eu não digo da parte de vocês, mas pela circunstância existia um confronto porque militantes de ambos os lados iam se encontrar. Na verdade, eu até tenho conversas de WhatsApp de eles se reunindo para ir para o nosso movimento, né? Em defesa do Luiz Inácio Lula da Silva, porque segundo eles o Lula é amigo do Acre, o Acre é amigo do Lula. Eu não sei aonde que eles inventaram isso, que o Lula nunca ganhou eleição aqui, Dilma nunca ganhou eleição aqui. Enfim, o nosso movimento é pacífico. Nós já oficiamos a Polícia Militar, já oficiamos todos os órgãos competentes. Nós não vamos roubar a luz, diga-se de passagem. Já sim. No evento deles eles roubaram a luz, né? Está aqui o nosso ofício aqui. Fala de energia elétrica. É, energia elétrica. É, mas se fizeram um gato? Foi, fizeram um gato. Eles são profissionais nessas coisas. Segundo denúncias na imprensa local, houve uma ligação do som que eles utilizaram naquele ato de forma irregular, né? O popularmente conhecido, como o René acabou de dizer, gato. E nós não, nós já fizemos lá uma contratação de ligação provisória junto à Eletroac. Estamos trazendo aqui, inclusive, para mostrar. Isso, a quantidade de horas que nós vamos usar. Quantas horas vocês vão consumir? Cerca de três horas. Cerca de três horas. E quanto custou isso? Cento e noventa reais. Está cara a energia da Eletrobras. Está cara. E nós fizemos uma cotinha entre nós, os amigos que estamos organizando, para poder pagar essa energia elétrica, né? Diferentemente do ato que eles cometeram lá atrás. Só para desmistificar, para o telespectador? Olha, eu quero deixar o espaço aberto para o Partido dos Trabalhadores apresentar o recibo de pagamento. Porque a gente ouviu um lado, mas se eles trouxerem o recibo, a gente mostra aqui sem problema. No movimento, eles podem arrumar um. Mas, só para concluir essa questão, para desmistificar, você que quer ir ao movimento, vá que não vai ter problema, não vai ter briga, não vai ter confusão, a polícia militar vai estar em peso, policiais militares disfarçados vão estar também em peso lá, para garantir a segurança da população. Alguns petistas disfarçados também vão. Sim, mas é normal, é bom. A gente encontra eles, abraça, eu não tenho problema nenhum com petista, o meu problema é ideológico. Eu abraço, tiro foto com Jorge Viena, se precisar, sento na mesa, tomo café. O senador é um diplomata, é um fidalgo. Agora, assim, concordar com a ideologia deles, nós não concordamos. E a gente precisa ser clássico disso, né? Sem rixa pessoal, mas a ideologia deles é uma ideologia fascista, que a gente é contra. Gente, obrigado, o tempo acabou. Só para concluir essa fala do Renê, é o seguinte. O ato deles já foi cancelado, a nível nacional, estadual e tudo mais, para dizer para a sociedade que pode ficar tranquila, que o movimento vai ser pacífico, cordeiro. Então é domingo a partir de que horas? Pois é, o próximo domingo, a partir das 15 horas, em frente ao Palácio do Rio Branco. A camisa é do 13, por conta do dia 13, que será no próximo domingo, a partir das 15 horas do nosso evento, em frente ao Palácio do Rio Branco. Contamos com você lá, leve sua família, leve seus amigos, leve seus vizinhos e venham fazer parte desse movimento junto com a gente. Muito bem, muito obrigado. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto